Você que está também feliz da vida, o francano, não só o francano, mas os moradores da região, continuam comprovando que são aí, ó, pequentes, mais prêmios sorteados na região, Celso Kinner. Mais prêmios, Samuel Sinto, tem muita gente feliz da vida, isso é bom, né? Quanto mais alegria nesse mundo, melhor. O sorteio da Mega Sena deste sábado premiou duas apostas na Quina, aqui na região de Ribeirão Preto, no concurso 2594. Os ganhadores são de Franca e de São Simão, que vão levar R$ 42.800 cada, ao acertarem cinco dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Na quadra, com prêmios de R$ 1.012, houve ganhadores em cidades como Altinópolis, Batatais, Prodosc, Cajuru, ainda em Ituverava e Jardinópolis. As dezenas sorteadas foram 7, 26, 32, 35, 49 e 55. O prêmio principal, sem acertadores, ficou acumulado e deve chegar a R$ 39 milhões para o próximo sorteio, previsto para a próxima quarta-feira, dia 24, Samuel Sintra. Muitos, inclusive, têm feito aí, você viu nas imagens, as apostas também, de forma online, pelos aplicativos das loterias, da Caixa Econômica Federal. E, claro, mais dinheiro aqui para a nossa região. Muita gente também recebendo uma graninha extra. Muito bom. Muita gente também recebendo uma graninha extra.